como fazer meditação mesmo que você nunca tenha feito antes e mesmo que você não seja um monge tibetano olá tudo certo aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a transformar em suas vidas e no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer meditação como implementar essa prática na sua vida mesmo que você nunca tenha feito isso antes mesmo que você já tenha tentado algumas vezes e tenha parado por algum motivo e mesmo que você ache que meditar seja simplesmente esvaziar a mente então você vai ver que é possível fazer meditação com um período curto de tempo como 5, 10, 15 minutos e que você pode ir expandindo isso aos poucos você vai perceber também que meditar não é simplesmente esvaziar a mente na verdade meditar é você ficar focado em apenas uma única ideia uma única âncora mas vamos lá então nesse vídeo aqui você vai descobrir quais são os benefícios também da meditação e pra gente começar eu preciso dizer que eu não sou um professor de meditação na verdade eu sou um praticante que já veio praticando isso há mais de 10 anos e eu uso isso para ter alta performance na minha vida para ter mais foco para conseguir baixar o estresse do dia a dia e também eu preciso dizer nesse vídeo aqui logo no início que boa parte dessas ideias que você vai ver nesse vídeo eu aprendi com o Brian Johnson que é o criador do Philosopher's Note eu vou deixar aqui um link na descrição desse vídeo para você ir lá visitar o canal do Brian caso você queira aprender um pouco mais com ele legal? show de bola! então para a gente começar eu vou ler aqui um pedaço de um texto do Jonathan Hyde e o Jonathan ele é o escritor do livro The Happiness Hypothesis e no livro dele ele escreve o seguinte suponha que você leia sobre uma pílula que você pode tomar uma vez ao dia para reduzir a ansiedade e aumentar a sua satisfação você aceitaria? agora suponha ainda que a pílula tenha uma grande variedade de efeitos colaterais todos eles bons aumento da autoestima aumento da empatia aumento da confiança até a melhora da memória suponha finalmente que a pílula seja totalmente natural e não custe nada e agora você tomaria? a pílula existe e o nome dela é meditação bom legal então aqui você já pode ver que existe uma pílula e essa pílula é natural e é de graça e requer apenas um pouco de dedicação de você sentar e tentar acalmar um pouco e tentar fazer aqui algumas dessas ideias que você vai ver hoje nesse vídeo show de bola então eu separei aqui 12 ideias que podem te ajudar a fazer essa prática de meditação na melhor forma possível e criar realmente o hábito de meditar vamos para a primeira ideia e a primeira ideia é escolha o seu porquê então você tem que saber qual que é a sua motivação para fazer a meditação por que que você vai fazer a meditação? é para conseguir reduzir o seu estresse? é para conseguir fortalecer a sua mente? é para conseguir fortalecer a sua força de vontade? ou é porque você quer que o seu sistema imune fique muito mais forte também e que você fique muito menos doente ou ainda talvez você queira fazer meditação para conseguir se conectar a algo maior então todas essas são... são... então tudo isso que eu falei são motivos de por que fazer meditação e esses motivos todos aqui esses benefícios que eu acabei de falar são comprovados pela ciência então a sua mente fica mais forte ao meditar, você fica com muito mais força de vontade ao meditar o seu sistema imune fica mais forte também ao meditar então escolhe qual que é o seu motivo e decide cara, a partir de agora eu vou meditar por causa disso, por causa desse motivo, beleza? a segunda ideia é você se comprometer 100% ou seja, não é eu vou tentar fazer, não é ah, se eu tiver tempo eu vou fazer na verdade você vai separar um tempo do seu dia, vai marcar no seu relógio ali um timer e você vai lá e medita e o mais legal é que se você vai com comprometimento de 100% você não tem como ter desculpas então 100% é melhor do que 90%, que é melhor do que 95% e o mais interessante aqui, na minha opinião, é você mudar a sua identidade então talvez hoje em dia você não tenha uma auto-imagem de você como alguém que medita frequentemente que medita todos os dias então ao você criar o hábito de meditar você também pode ir mudando a sua auto-imagem de dizer cara, eu sou uma pessoa que faz meditação eu sou um cara que usa meditação no meu dia a dia para conseguir aumentar a minha performance e conseguir ser mais produtivo beleza? então essa aqui é a segunda ideia a terceira ideia é você começar simples então agora a gente vai trazer algumas ideias de como implementar novos hábitos e fazer meditação vai ser um novo hábito que você vai precisar implementar então comece simples ou seja, em vez de pensar em ficar meia hora ou uma hora fazendo meditação que é alguma coisa muito grande você decide fazer meditação por apenas 2 minutos então consistência é mais importante do que intensidade e aí você faz isso de forma consistente por 2 minutos por dia e aos poucos você pode ir aumentando e ao fazer isso de forma consistente por mais que pequeno no começo você começa a criar momento no seu corpo e na sua mente você começa a... imagina que você tem um carro é como se esse carro estivesse sendo acelerado devagar o grande problema de você começar muito grande no começo é que é bem provável que você desista depois de um tempo porque se torna cansativo, porque requer muita força de vontade para você ir lá e fazer então a sugestão aqui é comece simples, comece pequeno comece fazendo apenas 2 minutos e aí depois de fazer isso por algumas semanas faz 5 minutos depois faz 10 minutos por dia então começa bem pequeno no início e a quarta ideia aqui é não seja um herói no começo então, de novo, muita gente quer começar o hábito novo fazendo um monte de coisa imagina que você decida que quer começar a fazer exercício para emagrecer e aí você vai lá e corre por 2 horas ou você quer começar a aprender inglês e você vai lá e estuda por 2 horas o problema de fazer um montão desse novo hábito e no caso aqui da meditação é fazer meditação por 1 hora uma vez que você nunca meditou o problema de fazer isso é que depois de um tempo depois de uma semana talvez duas você vai se cansar você vai ficar você vai ficar fadigado de tanto fazer aquilo e no caso do esporte, por exemplo se você correr 1 hora por dia por 1 semana eu tenho certeza que você vai acabar desistindo e vai parar de correr ao passo que se você quer treinar para correr uma maratona você vai começar a correr devagarzinho e aos poucos você vai aumentando a intensidade e aí quando vê depois de meio ano você chegou lá naquela intensidade que você queria de correr 20 km no caso aqui da meditação você começa com 2 minutos depois vai para 5 depois vai para 10 e aí você pode ir progredindo até aqui depois de uns 6 meses um ano talvez sim você chegue a meditar por uma hora por dia legal? então não seja um herói no começo comece pequeno e consistência é mais importante do que intensidade vamos para a nossa quinta ideia que é sente-se com dignidade então muitas pessoas vão começar a se perguntar tá, mas como é que eu preciso me sentar? como é que eu preciso como é que eu faço a meditação? então o primeiro passo de como fazer é tu vai precisar de um ambiente tranquilo calmo e você vai precisar se sentar em algum lugar na cama no sofá no chão então escolhe um local calmo aonde ninguém vai te interromper e se senta com dignidade muda a sua postura e quando você muda a sua postura a sua mente também vai começar a mudar porque existe uma conexão entre mente e corpo então começa a sentar com dignidade ao fazer meditação vamos então para a nossa sexta ideia que é respire e relaxe então a minha sugestão aqui é que você faça cinco respirações profundas e quando você solta o ar solta ele bem devagar e ao fazer isso você vai percebendo que a sua mente vai começar a acalmar e o seu corpo vai começar a relaxar então primeiro você se senta com uma postura boa uma postura reta digna e aí você inspira bem profundo e solta o ar e ao fazer isso que nem eu disse você vai acalmando a mente vai relaxando o corpo e a sua mente sai de estados beta e vai lá para estados alfa de vibração de frequência então isso aqui é muito bom e basicamente você vai acalmando a mente e aí depois a nossa sétima ideia é você escolher uma âncora e o que é essa âncora? essa âncora é uma coisa que você vai focar durante a sua meditação então você pode focar por exemplo em um mantra você pode focar por exemplo em alguma reza você pode focar também na sua respiração que na verdade é geralmente o que eu faço quando eu medito eu fico simplesmente focado e prestando atenção no ar entrando pelo meu nariz e saindo pela minha boca e eu busco fazer com que essa respiração seja o mais profunda possível e aí eu respiro em um minuto umas cinco ou seis vezes então fica uma respiração bem profunda e você pode focar também a sua atenção em algum barulho que está acontecendo e o objetivo aqui na verdade é você simplesmente focar em alguma coisa que está acontecendo aqui no presente ou focar nesse mantra que você está falando então ao fazer isso você vai treinando a sua mente para trazer o foco para essa âncora que você está usando então se você está usando a respiração para fazer essa meditação você vai trazer a sua meditação sempre para essa respiração então quando a sua mente começar a devagar e ela vai devagar você vai dizer o seguinte bom lá vamos nós de novo e essa aqui é a nossa oitava ideia é o seguinte quando a mente devagar diga bom vamos de novo então vamos lá muita gente acha que meditar é não pensar em nada é deixar a mente vazia e isso não é verdade na verdade depois de um tempo você talvez até chegue nesse ponto de conseguir esvaziar a mente não pensar em nada mas nesse primeiro momento o importante mesmo é você trazer o seu foco para essa âncora que você escolheu então se você escolheu a respiração naturalmente a sua mente vai começar a devagar vai começar a pensar em alguma outra coisa vamos supor que você começou a meditar a respirar e aí passou um caminhão e você pensou hum deve ser um caminhão de leite e aí você já pensou no leite aí você já pensou na vaca aí quando vê você já pensou no campo e como que era legal visitar o parente e aí você já pensou em três, quatro coisas e a sua missão aqui é só observar esses pensamentos e quando você vê que está divagando demais você diz cara legal faz parte então eu tenho que trazer de volta a minha atenção para a âncora ou para a respiração ou para o barulho do ambiente que você está ouvindo ou para o mantra que você está dizendo você tem que trazer de volta para esse foco e você não precisa também julgar demais essa meditação na verdade isso daqui já é a nossa nona ideia que é escove a sua mente Rafa como assim escovar a minha mente que ideia é essa? então essa ideia na verdade é não julgue a sua meditação então imagina aqui você vai lá escovar os dentes você não fica julgando se você está escovando os dentes bem ou não você simplesmente está escovando os dentes você está passando a escova o melhor possível entre os dentes enchendo a boca de espuma e na meditação é a mesma coisa você não julga se você está fazendo bem ou mal e na verdade vai ter dias que a sua mente está tão agitada que a sua meditação é um caos isso acontece comigo algumas vezes e ao fazer isso talvez esse dia que você meditou e foi um caos e que você não conseguiu ficar focado na sua âncora por muito tempo o que acontece é que talvez esse dia tenha sido o melhor dia para você fazer a meditação porque talvez você estava tão agitado que ao fazer essa meditação você conseguisse se acalmar um pouco e fazer muito menos merda do que você faria se eu não tivesse meditado então essa aqui é a nossa nona ideia que é escove a sua mente ou seja não fica julgando tanto se você está indo muito bem ou muito mal simplesmente senta com dignidade e começa a respirar profundamente escolhe uma âncora eu sugiro fortemente que você escolha a respiração como âncora agora de início e mais tarde você pode escolher outras âncoras mas é isso então essa aqui é a nossa nona ideia a nossa décima ideia é escolha um horário para fazer meditação então basicamente nós somos criaturas de hábitos então se você escolher um horário para meditar seja de manhã ou seja à noite e eu sugiro que seja de manhã ou à noite porque aí vai ficar mais fácil de você controlar esse tempo porque durante o dia você provavelmente trabalha e a sua vida está muito agitada para conseguir parar e meditar então você escolhe de manhã ou à noite ou no meio dia se você consegue um tempo também mas legal então eu no meu caso eu geralmente medito pela manhã e de vez em quando pela noite mas aí ao fazer isso de escolher um horário você fica muito mais ciente e fica muito mais fácil de criar criar o hábito e além disso uma outra coisa importante aqui nesse processo de criar o hábito de meditar é você também decidir fazer isso todos os dias então fazer todos os dias é mais fácil do que alguns dias na semana e também tem uma outra ideia aqui na criação de hábitos que é não quebre os dias ou seja faça todos os dias mas vai ter dias que você vai esquecer vai ter dias que você vai estar com a vida corrida e não vai conseguir fazer e aí você pode quebrar um dia você pode não fazer por um dia mas daí no próximo dia você já retoma essa prática legal? então se você não conseguir fazer um dia tudo bem não fica se punindo tanto simplesmente decide fazer mais no próximo dia legal? por fim a nossa décima primeira ideia é você fazer isso de forma inteligente paciente e persistente essa ideia aqui ela é bem simples quando a gente faz meditação é bem provável que os resultados não apareçam do dia para a noite imagina aqui você está 20 quilos mais gordo e imagina aqui você decida que quer começar a fazer dieta você quer começar a se alimentar melhor e você quer criar o hábito de fazer uma alimentação muito melhor o que acontece ao fazer isso é que você não vai ter resultados do dia para a noite ao comer melhor ao comer mais salada ao se alimentar melhor mas você vai precisar ter algo de longo prazo você vai precisar fazer o hábito no longo prazo para ter os resultados e aqui é a mesma coisa você vai precisar ter persistência paciência e diligência para continuar fazendo o hábito mesmo que você não esteja vendo o resultado nele naquele momento um exemplo que eu gosto de dar bastante em relação a isso é aqui no canal no youtube que eu tenho quando eu comecei o canal eu fiz vários e vários e vários vídeos e eu não estava vendo tanto resultado no número de visualizações no número de pessoas comentando e aí eu tive que ter muita paciência muita persistência para continuar gravando vídeos mesmo sem ver o resultado no curto prazo então a ideia aqui é bem simples saiba que o resultado vai vir no longo prazo saiba que esses benefícios de estar mais calmo de ter menos estresse de de bom todos os benefícios que eu falei antes eles vão acontecer alguns deles no médio prazo alguns deles no curto prazo mas vários deles vão acontecer no longo prazo e talvez você nem perceba mas você está tendo esses benefícios por causa da meditação por fim a nossa então basicamente a ideia é que você continue praticando e praticando e praticando e também aqui uma ideia que vem junto com essa é de você amar os platôs como assim Rafa? isso mesmo então tem um livro que se chama Maestria do Jorge Leonard e nesse livro ele fala do platô ele fala que tem vezes que a gente faz uma prática nova e tem resultados incríveis e a gente consegue ver o resultado na hora então você faz a parada e vê resultados vê que você está crescendo que você está tendo progresso mas tem vezes que você continua praticando e parece que não tem progresso nenhum mas você precisa continuar praticando para que no longo prazo você tenha novos picos de aprendizado e tenha novos resultados e resultados melhores legal? então aprenda a amar os platôs por fim a gente vem aqui com a nossa décima segunda décima segunda ideia que é a meditação está no nosso dia a dia como assim Rafa? isso mesmo então essa meditação que eu falei a respeito nesse vídeo hoje ela é a meditação que é a mindfulness é a meditação que faz você retornar para o presente então tá vamos agora para a nossa décima segunda ideia que é meditação está no nosso dia a dia isso aqui quer dizer o seguinte quer dizer que essa meditação que eu falei a respeito hoje ela é a meditação de atenção plena aonde a gente busca trazer a nossa consciência para o momento presente a gente pode de uma forma ou outra fazer ela durante o dia como assim Rafa? isso mesmo então você pode treinar um pouco a sua mente treinar um pouco a sua meditação ao lavar uma louça por exemplo ou ao caminhar com os seus cachorros se você tem cachorro e caminha com eles de vez em quando ao tomar um café por exemplo então sempre que você conseguir trazer a sua atenção para o momento presente e ficar apenas com essa ideia do que está acontecendo agora mesmo isso significa que você está de uma forma ou outra terminando a sua mente e você está de uma forma ou outra trazendo essas ideias de atenção plena então de nada adianta você ser super meditativo e conseguir desenvolver o seu foco e a sua atenção na meditação se no resto do dia você está com a sua mente totalmente doida e pensando em várias coisas ao mesmo tempo e você está no trabalho essa aqui é uma ideia interessante você está no trabalho fazendo o seu trabalho e quando vê o celular já te interrompe quando vê o seu amigo já te interrompe quando vê você tem um monte de distrações acontecendo pô legal como que você pode trazer um pouco dessa prática de meditação no seu dia a dia durante o trabalho você pode começar desligando o seu celular ou colocando ele no modo avião por uma ou duas horas durante o trabalho quando você vai fazer uma atividade super importante e aí você foca simplesmente naquela atividade então nesse exemplo aqui eu estou gravando esse vídeo então nesse exato momento não tem nada me interrompendo se alguma coisa me interromper eu vou estar meio que quebrando essa meditação digamos quebrando esse foco e aí a minha missão é sempre trazer esse foco então olha que interessante durante a meditação você está treinando a sua mente para voltar sempre para um foco seja a respiração seja um mantra seja uma reza seja um barulho que está acontecendo trabalhando no ambiente e uma vez que você vai treinando a sua mente para voltar a atenção para aquilo que você quer fazer você pode usar isso depois na hora de trabalhar na hora de fazer várias coisas do seu dia a dia isso faz com que a sua performance no seu trabalho na sua carreira também melhore bom pessoal mas é isso então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo onde eu trouxe 12 ideias simples e práticas para você desenvolver a prática de fazer meditação eu vou fazer um vídeo ainda com uma meditação guiada aonde eu vou guiando vocês você simplesmente põe o seu fone de ouvido e você ouve o meu áudio você vai ouvindo a minha voz e eu posso ir guiando você para fazer essa meditação de 10 ou 15 minutos vamos ver mas fica aqui as dicas iniciais de comércio simples comércio simples e consistência é melhor do que deixa eu ver a frase completa aqui consistência é melhor ou é mais importante do que intensidade então no começo começa pequeno começa com 2 3 5 minutos e aos poucos você vai aumentando essa intensidade por fim eu quero pedir para você deixar um comentário aqui embaixo me dizendo o que você achou por fim 2 eu preciso dizer que quando eu tiver feito esse áudio de meditação guiada eu vou deixar aqui embaixo também o link com esse vídeo e se você gostou desse vídeo e acha que outras pessoas podem gostar de aprender sobre isso compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu e por fim e é isso então vamos encerrar aqui um abração e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais tchau